O movimento é grande nas saídas de Manaus, só na rodoviária o número de passageiros já é 20% maior. Os destinos são variados. Pra Capiranga. Novo Remanço. Pra Itacoatiara. Managapuru. Já o motivo é o mesmo pra quase todo mundo. Passar com a minha família, a expectativa é passar em paz, né? É nesta época do ano que o fluxo de passageiros aumenta. São cerca de 33 mil pessoas que entram e saem da cidade. O preço das passagens varia de R$ 11 a R$ 37, dependendo do destino. O pessoal que pretende passar o Natal em Boa Vista ou Itacoatiara deve se antecipar na compra das passagens, porque a procura é grande. Pela barreira, já passaram cerca de 3 mil carros, mas a expectativa é para terça-feira. A recomendação para quem vai viajar de carro é se certificar de que a revisão do veículo está em dia e, claro, se beber, não dirija. Mais de 100 mil pessoas são esperadas para o espetáculo glorioso, dia 25, no Largo de São Sebastião. A repórter Larissa Santiago traz informações ao vivo. Boa tarde a todos. O dia 25 de dezembro é marcado não só porque é Natal, mas também porque muitas pessoas vêm até aqui o centro da cidade para assistir ao show que deve começar às 7 horas da noite. A expectativa é que o público desse ano supere do ano passado, quando cerca de 107 mil pessoas vieram ao centro para assistir ao espetáculo glorioso, que vai ser dividido em 3 atos. Todo o enredo gira em torno de Bonatis, o personagem que é o guardião do Teatro Amazonas. Essa foi uma forma de homenagear um funcionário do teatro já falecido, Jorge Bonatis. Serão 4 palcos. Um que vai ficar aqui no Largo de São Sebastião, outro na José Clemente, um na Eduardo Ribeiro e o último na 10 de julho. Os preparativos começaram há muito tempo. São pelo menos dois meses só de ensaios. Ao todo são 4.627 artistas. E no dia 25, por causa do show, as principais ruas que dão acesso ao teatro vão ser interditadas. 104 agentes do Manaus Trans vão estar espalhados pelo centro para auxiliar os condutores que vão precisar desviar pela 7 de setembro, Epaminonda, Getúlio Vargas, Saldanha Marinho, Ramos Ferreira ou pela Luiz Antônio. Mas a recomendação é que as pessoas deem mesmo preferência ao transporte coletivo. 30 mil cadeiras já foram colocadas aqui e as arquibancadas estão sendo montadas neste momento e vão dar lugar a mais 10 mil pessoas. E quem não conseguir um desses lugares pode assistir através de um dos 20 telões que vão ser colocados aqui nos arredores do teatro. Mas independente de qualquer coisa, né Marcelo, o importante é confraternizar e principalmente não esquecer do principal motivo do Natal. Volto com você no estúdio. É isso aí, Larissa Santiago ao vivo do centro, lá do Largo de São Sebastião. Nas feiras e supermercados o movimento foi grande nessa segunda-feira. São as compras de última hora da ceia de Natal. O que vai no carrinho é o que faltava para a ceia de Natal. O macarrão. Bastante frutas e verduras. Porque na verdade já comprei bastante, né? Aí eu só complemento. Sempre falta uma coisinha ou outra, né? Sempre falta. Para atender gente como a dona Fátima, supermercados esticaram o horário de funcionamento. Alguns vão passar a madrugada de terça-feira abertos e só fecham amanhã à noite. O nosso movimento começou hoje cedo. Desde sete horas a gente já está com um movimento grande. A nossa expectativa é que aumente mais ainda até meia-noite. Depois de meia-noite também a gente vai continuar com mais outras promoções especiais na madrugada. Quem foi às compras hoje pela manhã deu sorte. O movimento ainda não estava tão corrido. A dona Marte teve tempo de sobra para escolher o azeite do bacalhau. O azeite, a porcentagem da acidez, né? Dá um outro sabor na comida. E o que você vai preparar com azeite? Ah, tem o bacalhau, né? Tem os peixes daqui. Já quem veio à feira precisou ter um pouco mais de paciência. A correria foi tão grande que o movimento começou ainda de madrugada. Bom para quem vende. Aqui está bom, a venda está boa. Essa tranquilidade toda do seu Manuel tem um motivo. Ele já vendeu mais do que esperava. E aqui a maioria dos clientes é donas de casa, que vão preparar a ceia de Natal. É para a ceia. E o que você está levando aí? Estou levando pera, uva, maçã, pêssego. É, mas quem não quer ir ao mercado e nem cozinhar, opta pelas ceias encomendadas, que custam a partir de 600 reais. Uma mesa preparada. A taça de vinho, de champanhe, até pratos personalizados. E o melhor, sem nenhum esforço. Essa é a condição de não ter o trabalho, né? E o custo-benefício é muito bom também. Mão de obra mesmo, só para a dona Luciana, que viu na ceia natalina uma forma de ganhar dinheiro. O negócio começou há 18 anos. O pessoal tem acostumado a pedir pirarucu de casaca, pirarucu recheado com camarão, às vezes peru no tucupi. Na véspera de Natal, correria. São 10 pessoas da família ajudando. Afinal, o jantar de mais de 1.500 pessoas depende dela. O preço do buffet varia conforme o cardápio muda. Vai de 650 a 1.200 reais. Bacalhau, chester, pratos típicos do Natal. Agora imagine, tudo isso sem nenhum trabalho. A praticidade e o custo-benefício de encomendar uma ceia tem atraído clientes. Daniele que o diga, ela não vai para a cozinha há mais de seis natais. Você leva para casa, é simplesmente perfeito. E eu encomendei, no caso desse ano, o tender, a rabanada e o pernil. Já a dona Rosalie, assume, não nasceu para cozinhar. Encomendar o jantar do dia 25 de dezembro já virou rotina. Melhor coisa que já inventaram. Para mim, é a coisa mais prática do mundo. Há quase 20 anos no mercado, dona Saronir até hoje não economiza na decoração dos pratos. Ele só quer um bacalhau, ele só quer um filé, ele só quer uma torta. Então ele fica à vontade. Seja feito em casa ou por encomenda, o importante é saborear um bom jantar no dia de Natal. A seguir, o empresário é assaltado na Zona Norte. Ele ia fazer um depósito de 500 mil reais. E ainda, a primeira de uma série de reportagens sobre a reserva do Tupé. Já, já. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.